Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes na empresa sobre planejamento estratégico, é preciso ter uma visão mais estratégica, é preciso construir um caminho, seguir, enfim, o que de fato significa planejamento estratégico? Tem muitas empresas que confundem isso, tem muitos profissionais que não sabem utilizar na prática, no vídeo de hoje eu vou dar um exemplo pra vocês do que seria esse planejamento e como vocês podem tirar um bom proveito. Roda a vinheta e eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou CEO aqui da Frons Educação, uma empresa voltada pra área de gestão e melhoria contínua dos processos e aqui a gente tá falando sobre planejamento estratégico. Bom, de maneira mais rasa possível pra gente não ter dúvidas, o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico, nas minhas palavras, vou falar exatamente da minha experiência prática aqui pra vocês, é um direcionamento, então é um norte que a empresa dá para aquilo que a gente precisa executar na prática. Então, o planejamento estratégico mostra muitas vezes, contém informações de onde a gente quer chegar, quem a gente quer se tornar, o que a gente está vislumbrando dentro de alguns anos. Então, é esse planejamento estratégico que vai ser desdobrado em outros dois. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, tá? E custa zero reais, já deixa o seu like aí. Um planejamento estratégico, na realidade, ele é desdobrado em planejamento tático e planejamento operacional. Eu vou usar um exemplo aqui, bem simplesinho, né? Imagina que você precisa bater na sua empresa, você pode traduzir isso para qualquer cenário, qualquer segmento, tá? Mas vamos supor que você queira atingir 100 mil reais de faturamento no mês. Esse 100 reais de faturamento no mês, 100 mil reais de faturamento no mês, normalmente faz parte de um plano tático, tá? Por quê? Porque o operacional vai desdobrar exatamente os passos como a gente precisa executar isso para bater esses valores. E se eu atingir consistentemente todos os meses, eu atinjo o meu objetivo do planejamento estratégico. Que é muitas vezes se tornar uma referência, enfim. Eu costumo dizer que o planejamento estratégico dentro das organizações, ela costuma até ser um pouco subjetiva em alguns momentos, né? Então ele fala o que nós gostaríamos de ser, o que nós gostaríamos de fazer, mas ele não coloca em prática o como. O como é desdobrado por outros dois planejamentos que a gente acabou citando aqui. E rapidinho para vocês, como que o planejamento estratégico surgiu? Ele se consolidou, né? Existem muitos estudos após a crise de 1929 nos Estados Unidos, onde as empresas aprenderam e muito, né? Esse foi o crash da bolsa ali. de Wall Street, a gente teve que perceber que, pô, planejamento estratégico é essencial para que a empresa também possa crescer de maneira sustentável, tá? Muitas vezes você pode ver algumas empresas aí endividadas, empresas que estão pedindo dinheiro a rodo no mercado, tem algumas notícias de empresas pedindo recuperação judicial, e muitas vezes há uma falha grosseira no planejamento estratégico, tá? E esse cara aqui, ó, que eu vou colocar na tela, foi o pai desse conceito, Peter Drucker. E olha que interessante, tem um livro dele que não foi escrito por ele, mas por um profissional que trabalhou muito tempo com ele, sobre as melhores práticas de gestão. Vale a pena dar uma lida nesse livro, ele é bem extenso, bem consolidado, mas são as melhores práticas de gestão para que você possa trabalhar. Aliás, se você quer aprender a desdobrar um planejamento estratégico, quais são os elementos que um planejamento estratégico precisa ter, eu te convido a fazer parte da nossa formação gestão de alta performance, exclusiva para gestores e que vai mexer o ponteiro exatamente nesse assunto, tá? Então, você vai aprender a fazer um planejamento estratégico, desdobrar para que você possa sair da operação e deixar de ficar apagando incêndios. E uma empresa, um case que a gente pode citar de um bom planejamento estratégico, que teve um turn point aí, uma virada de chave com essa utilização, foi a IBM. A IBM em 1956 passou por uma consultoria da McKinsey Company, e a IBM começou a aplicar os conceitos de planejamento estratégico ensinado por Peter Drucker. Ela ainda estava sofrendo com a crise de 1929, e a McKinsey estava, de fato, divulgando, colocando em prática os conceitos já lecionados por então esse brilhante profissional da administração, que é o Peter Drucker. A empresa conseguiu ter uma virada de chave sensacional, e o resto é história, né? Uma das maiores empresas e mais bem consolidadas que o mundo já viu. Eu acho que não precisa de muito para começar a te convencer de que um planejamento estratégico é necessário, independente do tamanho da empresa. A sua visão precisa ser colocada em prática, seja no âmbito estratégico, como a gente está comentando, mas se você é gestor, gerente, líder, você precisa também alinhar o planejamento estratégico com um planejamento tático. Qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo, e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá. E aí 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 Obrigado.